Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na quinta da regaleira podes encontrar todas as espécies de morcegos deste parque natural? Esta área protegida é o habitat de pelo menos nove espécies de morcegos cavenícolas, algumas das quais apresentam estatuto de ameaça em Portugal, como um morcego de ferradura mediterrâneco e um morcego de ferradura pequeno. Mas também existem outras espécies, como um morcego anão e um morcego rato grande, que também aqui habitam e que é necessário preservar. E tu sabias que neste parque natural existem tantas espécies de morcegos?